Você sabe o que é marco temporal? Trata-se de uma ideia ou tese promovida pelos ruralistas que pretende alterar as regras de demarcação de terras indígenas no Brasil. A tese considera terras indígenas apenas aquelas que estavam em posse desses povos na data da promulgação da Constituição de 1988. Pela tese, é como que, só por você não ter estado em casa no dia da promulgação da Constituição, um vizinho poderoso passasse a ter o direito de reivindicar a posse da sua casa. Mas, de acordo com a Constituição, não existe a necessidade de comprovação pelos indígenas da data da posse da terra, uma vez que eles são povos originários, ou seja, já estavam por aqui quando os portugueses chegaram em 1500. A tese do marco temporal está em discussão tanto no Supremo Tribunal Federal quanto no Congresso, onde tramita por meio do PL 490. O texto desse PL ainda flexibiliza o contato dos povos isolados, proíbe a ampliação de terras que já foram demarcadas e permite a exploração de terras indígenas por garimpeiros. Ou seja, um verdadeiro retrocesso na luta por direitos e justiça dos povos originários. O PL 490 já tem 17 anos desde a sua concepção e já recebeu diversas modificações e arquivamentos. Agora, sobre os líderes bolsonaristas e ruralistas em um claro projeto de governo de desmonte das políticas socioambientais no Brasil, o PL foi desarquivado. Seu relator, Arthur Maia, do DEM, protocolou um texto aprovado na íntegra, sem qualquer alteração proposta por outros deputados na Comissão de Constituição e Justiça. Algo não muito inusitado, em um cenário político onde a violência contra os indígenas explode. De 2018 para 2019, os casos de invasões de terras indígenas cresceram 135% e a violência contra eles dobrou. Agora, nos resta lutar bravamente para que todo o massacre, a violência e a injustiça cometida contra os povos originários em todo o processo histórico do Brasil não se repita e manche de sangue novamente a imagem e a história do país. É nossa obrigação fazer diferente. Legenda por Sônia Ruberti 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 Legenda por Sônia Ruberti